Como se não bastasse, o atual governo vem destruindo as nossas boas relações com a América Latina e o resto do mundo. Fez, inclusive, com que o Brasil se retirasse da CELAC, com o objetivo de enfraquecer esse importante organismo de cooperação entre os países. E eu quero agradecê-lo e prestar uma homenagem ao México e ao presidente López Obrador, que tem feito todos os esforços para manter a CELAC forte e soberana e funcionando. E eu queria dizer para vocês que pode estar certo que, em muito breve, o Brasil será liberado ao seu lado e ao convívio democrático e agônico com a América Latina, o Caribe e o resto do mundo. Os bons ventos voltam a formar a nossa região. E tudo falemos para que, a partir do primeiro trimestre de 2023, o Brasil também volta a trilhar o caminho do desenvolvimento com a inclusão social e combate a todas as forças de desigualdade. E eu quero dizer para vocês que eu assumi um compromisso com o presidente López Obrador. Eu disse hoje, no hotel, no encontro com o Moreno, de que, se nós ganharmos as eleições de outubro deste ano, antes da toma de posse, eu venho ao México fazer uma visita ao nosso presidente e ao nosso Moreno, para que a gente possa começar a estabelecer o papel do desenvolvimento com o Brasil.